Música Presidente da República José Ramuz Horta, la concorda o relatório internacional Balunabe Hatudu, Hamlaha no Manutrição e Timor-Leste Aslio e Sudeste Asiático. Eu vejo pessoalmente autêntico especialista, seja relatório ruma, maior se NGO internacional ruma, maior se ONU, OCC, lá significa que tem que concordar. Hámos especialista bote. Portanto, se é metodologia, lá corresponde cada um e observação de terreno. Primeiro, segundo, compara a fala Timor-Leste com o Raiz Serseluk, ou compara o Rúdido com o Sabraca. Rúdido, Rúdido, Sabraca, Sabraca. Timor-Leste, 22 anos de independência, a Rúdido, menos zero. Laos, por exemplo, que é pior lío aciano, independente, quase 50 anos de ONU. 50 anos de laia fundo, bom, exceto durante o ano 60. Portanto, a aula de um concorda com o IDANE. Dados os índices globais, neve fosai e retina rirunrua, ruanuluresinrua, conabahamlaha no Manutrição, Timor-Leste ocupa percentagem neve aslio, o porcento tolonulo.net. Há foi em Laos, no Indonésia. Selina Lopes, Agostinho da Costa, Ziamen. Tchau. O que é isso?